Meio Ambiente e Espiritualidade foi o tema do painel de encerramento da 29ª edição da Semana do Bem Ambiente. Participaram do encontro lideranças de diferentes crenças. O debate foi mediado pelo professor e jornalista André Trigueiro, que afirmou que a espiritualidade é a base para todas as religiões. Ele afirmou ainda que os valores da espiritualidade devem ter compromisso com a preservação do meio ambiente. A espiritualidade contém todas as religiões e filosofias espiritualistas. É perfeitamente possível ser espiritualista sem ter uma religião, mas não é possível ter uma religião sem o pressuposto da espiritualidade, que significa, grosso modo, a crença na vida após a morte, na transcendência, na sua mística. Todas as religiões e filosofias espiritualistas, por princípio, defendem a vida. Não existe uma possibilidade de existir qualquer corrente filosófica, espiritualista ou religiosa que não defenda, por princípio, a vida. Não é possível defender a vida destruindo o meio ambiente. Portanto, por coerência, toda tradição espiritualista, religiosa, que preconiza os valores da espiritualidade, a existência de Deus, deve ter compromisso com a defesa do meio ambiente. O reitor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Padre Arnaldo Rodrigues da Silva, ressaltou a importância de iniciativas como as da Semana do Bem Ambiente. Iniciativas como estas daqui, que nós, desse encontro, não somente acadêmico, mas religioso, mas também pensar essa transcendência da criação, são já iniciativas, às vezes pontuais, que nos ajudam, como a orientação, como uma boa condução do André, logo no início aqui, nos ajudam a refletir, não só refletir, a criar outras novas iniciativas, que ajudam realmente a nos harmonizar e, novamente, nos integrar dentro dessa realidade. Representante das religiões de matriz africana, a matriarca, mãe Flávia Pinto, disse que os povos ancestrais africanos sempre foram defensores da natureza, pois é de onde vêm os recursos necessários para a sobrevivência humana. Ela destacou ainda os impactos da colonização europeia para o cotidiano de povos tradicionais no Brasil. Nós somos povos que cultivamos da terra o remédio, a gente não fica refém de uma indústria farmacêutica que escolhe quem vive e quem morre a partir do poder econômico. Nós não tínhamos, antes da invasão dos europeus aos nossos territórios, abaixo da linha do Equador, fenômenos sociais modernos, como, por exemplo, a fome, a violência, a orfandade. Cristão protestante, o pastor Clemy Fernandes, lembrou de uma passagem do livro de Gênesis, que diz que cada ser humano é responsável por cuidar do meio ambiente. O capítulo 2 diz que a gente foi colocado nesse jardim para tirar o nosso sustento com responsabilidade, como já disse o André aqui muito bem, porque cuidando vai ter para todo mundo e de maneira sustentável, e diz que era para a gente cuidar, exatamente essa expressão que está lá, para você tirar sustento, mas para você cuidar fortemente desse espaço. Uma das coordenadoras do projeto Fé no Clima explicou os objetivos da iniciativa que tem a missão de engajar múltiplas lideranças religiosas no enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo ela, o principal pilar do projeto é o diálogo interreligioso em prol da preservação do meio ambiente. Um dos resultados do trabalho foi a criação do guia Fé no Clima, material de apoio para auxiliar lideranças com suas respectivas comunidades de fé sobre o assunto. Uma, que é o primeiro, que é o Guia Fé no Clima, que é esse caderno que surge muito da nossa reflexão interna, enquanto equipe, de que maneiras a gente pode contribuir para que lideranças religiosas ou pessoas de fé, de maneira geral, possam falar sobre mudanças climáticas conectadas às suas espiritualidades dentro dessas comunidades religiosas. Então, foi uma obra bastante coletiva, que a gente tem seis cadernos de seis religiões diferentes. A gente tem budismo, católicos, religiões de matriz africana, islã, judaísmo e também evangélicos. O diretor do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente, o Nima, destacou a importância de trazer diversas perspectivas religiosas sobre o tema do meio ambiente. A partir das diversas lentes, poder abordar essa totalidade que configura o meio ambiente, o estar no mundo, a existência, o existencialismo como bandeira principal. E, com isso, a gente consegue contemplar, como eu disse, essa totalidade que o meio ambiente representa, que a nossa própria existência representa, trazendo, assim, uma visão de conexão, de ligação, cada um na sua crença, na sua forma de se relacionar com esse todo. O racismo ambiental também foi tema do evento. O termo é utilizado para descrever as consequências ambientais sofridas por determinados grupos sociais devido à sua raça ou etnia. Falar de racismo ambiental faz com que esse aluno e também esse professor do ensino privado, ele perceba que existem outras facetas na questão racial. O racismo não é apenas você chamar de macaco ou você ofender uma pessoa pelo tom de sua pele, mas você entender que essa pessoa, por ser negra, tem menos pertencimento, menos direito à territorialidade. E essa territorialidade não só concreta, geográfica, mas também simbólica nessa ideia de ocupar espaços. Falar sobre o racismo ambiental é aquilo. A gente tem um misto de indignação por conta das circunstâncias das pessoas que são afetadas por esse problema, que vão gerar várias consequências. Então, eu me sinto assim, embora considere que seja importante, traz esse condão também de indignação. E a indignação também é um ponto fundamental para fazer com que a gente se movimente, se movimente no sentido de combater. Então, eu escolhi trazer o tema da remoção de favelas, porque é uma das faces mais cruéis da segregação racial urbana, que vai afetar, que vai fazer parte também desse contexto do racismo ambiental, mas que muitas vezes não é identificado. E aí E aí E aí E aí E aí